Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. A fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Nesse evangelho nós vemos uma coisa muito importante. O poder da palavra de Deus na luta espiritual, no combate espiritual. A importância da palavra de Deus. Jesus é palavra viva. Tudo que sai de Jesus é palavra viva. É uma palavra que tem autoridade, que tem poder, não só para nos ensinar, mas também para nos libertar de todas as forças que não vêm de Deus. Das falsas ideologias, daquilo que o mundo ensina que não é verdadeiro, mas também de opressão espiritual. A palavra de Deus libertou aquele jovem que estava oprimido pelo demônio. Que estava dominado, mente, todo ser dominado pelo mal. E quando Jesus ordenou com autoridade que aquele mal saísse, isso assim se fez. Não é, padre Alessandro? Salete, a palavra de Deus, ela tem uma coisa extraordinária que é o poder de criar. Se nós formos pegar lá no livro do Gênesis, Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra. Por exemplo, se eu for fazer um livro, eu vou pegar o papel, a impressão, as minhas mãos vão produzir esse livro. Como que Deus produz a realidade espiritual na pessoa humana? Através da sua palavra. A palavra de Deus criou os céus, a palavra de Deus criou o mar, as estrelas, as plantas. E a palavra de Deus gera em nós a vida. Por isso o Senhor vai dizer que a palavra, ela é espírito e vida. Então a forma do Senhor gerar em nós a sua vida é através da sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, não é um livro qualquer. Não é um livro de romances, não é um livro de histórias, não é um livro de contos. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é a ação de Deus. É o verbo de Deus que age em nós. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é extremamente importante nós termos contato com a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Se eu preciso que em mim seja gerada a vida, é através da palavra. Guarda isso que o Padre está dizendo para você. É através da palavra que Deus gera a vida nos nossos corações. E é muito interessante que você pode ler dez vezes o mesmo texto. Dez vezes coisas novas Deus faz em nós. Porque é a palavra de Deus acontecendo na nossa vida. Por que na situação de hoje, no Evangelho de hoje, houve essa libertação? Não foi simplesmente porque aquela pessoa que estava com o Espírito impuro se manifestou no meio de uma pregação de Jesus. É porque ouvindo os ensinamentos do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, cada vez que aquela pessoa que estava dominada pelo Espírito imundo, ela foi reconhecendo a vida e a vitalidade da palavra de Deus, o Espírito imundo nela começou a se incomodar. E se manifestou. Não é pela palavra humana que os Espíritos são expulsos. É pela palavra de Deus. Tanto que Jesus vai dizer, cala-te. Cala-te e sai dele. Porque o Espírito disse, eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus queria que ele não revelasse a identidade de Jesus? Não. Não era isso. Quando ele revela, o demônio revela a identidade de Jesus, é porque o próprio demônio está vendo ali a força da palavra de Deus agindo no coração daquela pessoa de quem eles tinham tomado posse. Mas a maior posse, quem precisa tomar em nós, é a palavra do Senhor. A palavra revelada em Jesus Cristo. A palavra que é Jesus. A palavra que gera vida, que gera vida nova em nós. A palavra é tudo. A palavra de Deus é tudo pra nós. Nesse evangelho nós vemos a manifestação do Senhor e o de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Você que está vivendo uma luta espiritual muito grande. Um combate espiritual muito grande. Você não pode se afastar da palavra de Deus. E nem deixar ela de lado. Se você não tem uma Bíblia, hoje eu convido você a adquirir a sua Bíblia, porque ela é uma arma de combate. Mas também a Bíblia, a palavra de Deus, é um livro de oração por excelência. Ela traz para a nossa casa a presença de Deus. A palavra de Deus santifica o lugar onde ela é proclamada. Porque ela não é uma palavra qualquer. Você está vendo por esse evangelho que a palavra de Deus não é uma palavra qualquer. É uma palavra que cura, é uma palavra que liberta, é uma palavra que converte. E ela traz a presença de Deus. Então você que está vivendo este combate na sua vida, na sua casa. Um combate espiritual no seu trabalho. Talvez na sua mente venham muitas dúvidas de fé. Talvez tenha batido o desânimo, esteja desanimado. Olha, isto é um sinal de que você precisa novamente retomar a palavra de Deus e as suas promessas. E ser animado por essas promessas. Então vamos pedir agora ao Senhor, que assim como Ele libertou aquele homem, aquele jovem, que estava oprimido por Satanás, pelo poder da sua palavra. Que Ele venha também nos curar, nos libertar nesta manhã. De tudo aquilo que nos oprime. Que Ele venha hoje, com a autoridade da palavra dEle, libertar a nossa família. Libertar a nossa casa. Libertar o nosso trabalho. Libertar os nossos relacionamentos. De toda a infiltração do maligno. Vamos pedir, Espírito Santo, vim de curar. Vim de libertar. Vim incendiar nossos corações. Vim reavivar em nós esse desejo da palavra de Deus. Vim reavivar em nós a fé na palavra de Deus. É o Espírito Santo quem suscita em nosso coração o desejo da palavra. E você que está vivendo esta guerra espiritual, mas está desarmado da palavra de Deus. Está na hora de você retomar. Está na hora de você mergulhar nesta palavra. Mas antes, peça o Espírito Santo sobre você. Peça. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Eleve os seus braços. Orar em mim. Espírito Santo, vinde. Orar em mim. Orar em mim. Cante mais uma vez. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Falar em mim. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vinde incendiar. Trás fogo do céu nesse lugar. Pegue os seus braços e cante. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia minha alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, vim te curar, vim te libertar, vim te curar, vim te libertar Nossos corações de toda opressão, vim te transformar, vim te incendiar, traz fogo do céu nesse lugar Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor E vai soltando a sua voz, orando no Espírito A oração em línguas, ela nos leva a profundidade desse encontro com Deus A oração em línguas, nos leva a intimidade com o coração de Deus Mesmo que você não entenda, mas esta intimidade é estabelecida, portanto solta a sua voz Porque quem clama em nós é o Espírito Santo É Ele quem clama em nós, Abba Pai É o Espírito Santo que nos leva nessa intimidade profunda que a Salete vinha dizendo Essa intimidade com o coração do Pai Que fez com que a palavra de Jesus tivesse autoridade O primeiro, a primeira admiração daquelas pessoas ao ouvirem Jesus pregar era isso Ele fala com autoridade Porque a palavra do Senhor revela o mais íntimo do coração do Pai A palavra de Jesus revela o projeto de salvação que o Pai tem para cada um de nós A palavra de Jesus não era a dele Era a palavra do Pai Ele revelava a nós Como revela ainda hoje A palavra não é uma coisa do passado, é uma coisa do presente Ela hoje revela o que está no mais íntimo do coração do Pai E o Espírito Santo faz esta obra E você pode rezar assim Senhor Jesus Senhor Jesus Com autoridade Com autoridade Poder da sua palavra De poder da sua palavra Os espíritos maus Os espíritos maus Se retiravam Eu peço Senhor Eu peço Senhor Eu peço Senhor Com autoridade Com autoridade e o poder de sua palavra, todo o mal, se retire da minha vida, pela autoridade e poder da sua palavra, todo o mal, se retire da minha família, se retire da minha casa, da vida dos meus filhos, pela autoridade e poder da sua palavra, todo o mal, se retire dos nossos relacionamentos, pela autoridade e poder da tua palavra, que toda a influência do mal, se retire da minha mente, maus pensamentos, pensamentos de morte, de tristeza, de derrota, de depressão, de angústia, pela autoridade e poder da tua palavra, e nos torna livres, vem Senhor Jesus, retirar todo o mal, com a sua mão poderosa, com o poder e a autoridade da sua palavra, com o poder e a autoridade da sua palavra, liberta-nos de angústias, liberta-nos de angústias, de aflições, de ira, de tudo aquilo que não vem de Deus, de tudo aquilo que não vem de Deus, e mais uma vez enche-nos com teu espírito, vem de curar, vem de libertar, vem de curar, vem de liberta-nos nossos corações, de toda opressão, vem de transformar, vem de transformar, vem incendiar, traz fogo do céu, nesse lugar, cante isso, incendeia minha alma, 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 Senhor, incendeia, incendeia minha alma, Agora solta a sua voz mais uma vez, orando do Espírito, nós pedimos Espírito Santo, vem sobre nós, Vem Espírito Santo, vem sobre os nossos corações, libertar das amarras, libertar dos grilhões, das correntes espirituais, Você que está amarrado espiritualmente, não consegue rezar, não consegue meditar a palavra, está afastado da igreja, Vai pedindo agora ao Espírito Santo que lhe traga de volta para Deus, o Espírito Santo vem agora libertar de todas as amarras, Você que andou em outros lugares, você que não é igreja católica, você que buscou fora de Deus, a solução para os seus problemas, O Espírito Santo te liberta hoje, para que você volte para Deus, assim como este jovem que estava preso, acorrentado espiritualmente, O Senhor está cortando, libertando muitas correntes, pessoas que estavam aprisionadas em correntes de ódio, de raiva, de ira, de revolta, O Senhor agora liberta você, que você possa perdoar aquele que te ofendeu, para que você não esteja aprisionado pelo ódio, pela raiva ou pela ira, Enquanto a Salete rezava pedindo a libertação, pelo poder e a autoridade da palavra do Senhor, mentes e pensamentos estavam sendo transformados, O Senhor me falava exatamente isso, que Ele estava operando uma verdadeira transformação, de mentes e pensamentos, Que não tinham, não davam lugar a palavra de Deus, então essas mentes e pensamentos foram realmente transformados agora por esta libertação, Assim também o Senhor estava libertando pessoas que tiveram interpretações errôneas, sobre a palavra de Deus, da palavra de Deus, Pessoas que interpretavam completamente diferente do verdadeiro sentido da palavra de Deus, E o Senhor estava operando uma verdadeira libertação destas pessoas, Também o Senhor purificava, esta palavra purificava corações de leituras, pessoas que buscam leituras, Que não revelam aquilo que é a vontade de Deus, Literaturas anticristãs, literaturas de práticas não cristãs, E você mesmo não lia a palavra de Deus, você já leu muitos livros, mas não chegou a ler a palavra de Deus, Por isso hoje é um convite que o Senhor Jesus te faz, passe a ler a palavra, E você verá que todo aquele conteúdo que você adquiriu ao longo de anos e anos, Não corresponde àquilo que é a verdade, que a palavra pode te trazer, Todo pacto do mal, Pessoas que fizeram pactos com o mal, E que hoje estão oprimidas, Não dormem, Vivem agitadas, E o Senhor agora liberta você, Saiba que o sacramento da confissão, Da penitência, Ele cura e liberta, Você que está oprimido pelo mal, Você que diz assim, Eu vou à igreja, mas a minha casa anda numa confusão, Que tal buscar o sacramento da penitência, Que é um sacramento de cura e libertação, Estava lendo aqui e fala na palavra, Na sinagoga estava um homem que tinha o espírito de um demônio impuro, Provavelmente um homem que estava distante, Distante da casa de Deus, Os judeus eles tinham todos os preceitos, Provavelmente esse homem estava distante, Há tempos não buscava reconciliação com seus irmãos, Essas são as brechas que nós damos, Aqui na Canção Nova nós temos a graça de ter o confessionário, Você falando é a confirmação, Eu saí de lá, Saí do sonho para a vida, Fui lá, me confessei, Para vir aqui para o amor vencerá, Porque nós temos que ter essa vigilância, A palavra de Deus sim, É o nosso sustento, A nossa guia, Mas você tem que estar com os sacramentos em dia, Você que está distante da santa missa, Você que está distante da confissão, Volta, Volta para casa, Volta para Deus, Esse Deus que te chama todos os dias, Meu filho, minha filha, Volta, Volta para casa, Você sabe, Você conhece, Você que está nos acompanhando, Você sabe que setembro é o mês da Bíblia, Você sabe que muitas vezes, Nas nossas paróquias, Nós temos esse foco na palavra de Deus, E você sente saudade, Hoje o Senhor toca pessoas que sentem saudade da igreja, Você que era de grupo de jovens, Você que era coordenador de grupo de jovens, Você que era do ministério de música, Você que está distante, Volta, Esse Deus Ele te chama pelo seu nome, Ele te chama a estar de volta, De volta a casa, De volta a igreja, Volte, busque a confissão, Busque os sacramentos, Busque a santa missa, E assim, Desta maneira, Nesse caminho de volta, Assim como o filho pródigo, Na volta, Já vinha pensando, O que ele ia falar para o pai, Nesse caminho de volta, Deus já vai colocar no seu coração, As suas atitudes, Que você precisa tomar, Você vai ser iluminado, Pela palavra de Deus, O Senhor está falando com pessoas, Que estão dizendo assim, Eu não leio a Bíblia, Porque eu não entendo a Bíblia, Sim, Olha só, Nós já dissemos aqui hoje no programa, A Bíblia não é um livro humano, É a palavra de Deus, Então quando você lê a Sagrada Escritura, É Deus quem vai falar com você, A partir daquilo que está escrito aqui, Então a intimidade com a palavra de Deus, O entendimento da palavra de Deus, Vem com a abertura ao Espírito Santo, Para que o Espírito Santo, Possa te ajudar a entender, Não só o que você está lendo, Mas o que o Senhor está dizendo a você, E aqui eu vou fazer um parênteses, A canção nova, Ela é o que ela é hoje, Por causa da palavra de Deus, A canção nova tem como regra de vida, A leitura da palavra diária, Monsenhor Jonas a Bíblia, Nos primeiros livrinhos que ele fez, Foi um livro ensinando a ler a palavra de Deus, Ali ele coloca um roteiro, De qual livro você deve ler primeiro, Como que você tem que entender, Quando você vai ler a palavra, O que você precisa descobrir, O que está escrito ali, É um livrinho que antigamente chamava, A Bíblia no meu dia a dia, Mas mudou o nome né, A Bíblia foi escrita para você, O primeiro, O primeiro né, Hoje é a Bíblia no meu dia a dia, Que ensina o estudo, E a meditação da palavra né, Então se você está acompanhando, Tem essa dificuldade, Entre em contato com a canção nova, Vai lá no site da loja, Ou vai numa loja física, Que tem aí na sua cidade, Você que está aqui, Acabando o programa, Passa ali no Davi, É um livro super baratinho, Mas que tem um conteúdo, Que vai transformar a sua vida, Porque vai ajudar você, A ler, A entender, A assimilar, E principalmente, A viver a palavra de Deus, Ninguém pode dizer, Que não conhece a palavra de Deus, Por ignorância, Porque é o Senhor, Quem fala conosco, Esse livrinho, É apenas um instrumento, Que vai te ajudar, A estar mais perto, Da palavra do Senhor, O salmista diz, Que ele regula, Senhor, Eu regulo, Os meus passos, Pelos teus mandamentos, Ou seja, Pela tua palavra, Talvez você esteja pensando, Minha vida está desordenada, Está desorganizada, Desregulada, E eu pergunto, Como estão os seus passos, Em direção a Deus? Eles estão regulados, Com a palavra, Com o evangelho, Você sabe bem, O que é regular, Não é? Orientar, Ser orientado, Regulado, Pela palavra de Deus, É isso que vai atrair bênçãos, Para a sua vida, A vivência, A prática, E tem mais, Quando nós praticamos, Ainda com as nossas limitações, Nosso ser pecador, Quando nós queremos viver, E praticar, O mal não se aproxima, Sabia disso? Aquele que procura, Viver a palavra de Deus, É blindado por ela, Porque não é uma palavra qualquer, Aquele que anda na palavra de Deus, É revestido por ela, É revestido pela sua força, E o demônio não tem poder, Sobre aquele que vive, E pratica, A palavra de Deus, Ele pode atormentar, Porque ele vai atormentar, Até o último dia, Não é? Com certeza, E a conversão, Ela é uma mudança, Drástica, Radical, Mas ela também, É uma mudança diária, Aquele 1%, Todo dia, Todo dia, A Bíblia, No meu dia a dia, É o dia a dia, É na, Uma leitura, Uma leitura orante, E a vida no, Esqueci a palavra agora, Mas é a vida, Nos nossos atos, No dia a dia mesmo, A oração ao ritmo da vida, Exatamente, Muito obrigado, Tia Salete, Iluminou minha memória agora, A oração, Ao ritmo da vida, Então, A palavra ao ritmo da vida, Se você ler, Se você ler a palavra de Deus, Mais do que ler, Estudar, Meditar, Rezar com ela, Quando acontece uma situação, Difícil, É ela que você recorre, Com certeza, Quantas vezes, Quantas vezes eu recorro a palavra de Deus, Quantas vezes a minha mente é atormentada pelo mal, E eu me lembro da palavra de Deus, De um versículo do Salmo, De um versículo do Evangelho, E aquele pensamento, Aquela situação ruim, Que muitas vezes se instala no nosso interior, Ela vai desaparecendo, Ou seja, Vamos sendo libertos, Pela própria palavra, Com certeza, Por exemplo, Ontem eu estava preocupada, E eu me lembrei, Do Evangelho, Não vos preocupeis, Com o dia de amanhã, A cada dia, Basta o seu cuidado, E eu fiquei com aquela palavra, O dia inteiro, Sim, E no, Eu participei muitos anos, Do movimento de cursírios de cristandade, Que o padre Jonas, Começou lá atrás, Aqui na diocese de Lula, E lá nós temos um direcionamento, Que é o direcionamento, Ver, Discernir, E agir, Que é exatamente isso, E eu tenho certeza, Que o padre Jonas, Também se inspirou nisso, Para criar o método da Bíblia, Foi escrita para você, Porque é o que? O ver é você, Acontecer alguma coisa na sua vida, Há uma dificuldade, O discernir é você, Pegar aquela dificuldade, E você buscar na palavra de Deus, Uma orientação, Uma orientação, E é exatamente isso, Que nós precisamos, Essa leitura orante, Da palavra de Deus, É exatamente isso, Você pegar aquele problema, E levar para o Deus, Que é maior que aquele problema, E depois, O agir, O que você vai fazer, Em relação a essa dificuldade, Qual vai ser a sua próxima atitude, Iluminado pelo Evangelho, Pela palavra de Deus, Então, Essa vida de oração, É exatamente isso, É você, Estar sempre, Pronto, E preparado, Para enfrentar a vida, A luz do Evangelho, Regulando os passos, E a própria vida, A partir da palavra de Deus, Às vezes você regula a sua vida, Com tantas palavras, E às vezes são palavras, Que deixam a sua vida, Muito mais enrolada, Conselhos, E tantas coisas, Que você escuta, E às vezes fica perdido, Não sabe para que direção, Olha, O referencial, O GPS, Da nossa vida, É a palavra de Deus, É a palavra de Deus, É ela quem vai nos dizer, Isso aqui não está bom não, Tem que voltar nisso, Olha, Isso que você está fazendo, No seu relacionamento, Está destruindo o seu casamento, Olha, Esse afastamento da oração, Está fazendo você ficar, Amargo, Sem gosto pela vida, E a palavra de Deus, Vai nos indicando, Nos indicando, Então hoje, Nós pedimos ao Espírito Santo, Esta graça, De amar a palavra de Deus, De buscá-la, Todo dia, De vivê-la, De tornar a palavra, O nosso alimento diário, Para que outros, Não ocupem o lugar, Que é de Deus em nossa vida, A palavra nos mantém na trilha, A palavra nos mantém no caminho, A palavra nos mantém, Rumo ao alvo, E o alvo, É a vida eterna, É Jesus, E o alvo, É a vida eterna, 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 É a vida eterna,